O Brasil possui mais de 135 milhões de eleitores. Aqui em Sergipe, o número corresponde a apenas 1,5% desse total. São quase 1 milhão e meio de cidadãos. Apesar da proximidade do segundo turno, a população ainda tem dúvidas. E quem as esclarece é o representante do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. O eleitor que deixou de votar no primeiro turno, ele tem, de acordo com a legislação, 60 dias para fazer a justificativa. Se não fez a justificativa no dia da eleição. Então, nós ainda estamos aí com prazo para o eleitor que não votou no primeiro turno fazer a justificativa. No segundo turno, o eleitor também que faltar, que não vier votar, também vai ter 60 dias contados da data do segundo turno. Agora, caso ele não justifique e não cumpra o prazo, não esteja no prazo da justificativa, vai ser lançada no Cadastro Nacional de Eleitores essa restrição. Ele não vai poder obter a certidão de quitação eleitoral e, por conta disso, ele não vai poder fazer o passaporte, carteira de identidade, não pode se matricular em instituição de ensino público, como Universidade Federal e Escola Pública. Se for funcionário público, não pode receber a remuneração, ainda tem outras consequências. Então, são diversas restrições que a pessoa fica quando não vota, não justifica e também não faz o pagamento de uma multa. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, fez um apelo para que os eleitores evitassem viajar nesse feriadão de finados e comparecessem às urnas neste domingo. O TRE de Sergipe avalia esse índice e esclarece sobre a importância da justificativa do voto. Existe uma coisa interessante na justificativa que é feita após o dia da eleição, ou seja, no prazo de 60 dias, tanto para o primeiro turno como para o segundo turno. O que acontece? Para essa justificativa, o eleitor deve fazer no cartório eleitoral. E, por exemplo, se ele alegar que estava doente no dia da eleição, ele tem que apresentar uma documentação ao juiz eleitoral, porque o juiz vai analisar e o juiz pode aceitar ou não essa justificativa. Se não aceitar, vai manter-se no cadastro essa restrição e só vai ser regularizada a situação do eleitor se ele fizer o pagamento de uma multa. Então, a justificativa melhor é feita realmente no dia da eleição, porque já vai direto para o Cadastro Nacional de Eleitores.